Senhora Santana Deram-lhe pão, disse que não Deram-lhe pão, disse que sim Tem a manhuca cheia de lombo, de porto, porto pelo meio Tem a batadinha frita, tem o tomate miúdo Mas é murcho, tomate murcho, graúdo Tem a cenoura Senhora Santana passou por aqui No seu cavalinho, comendo capim Deram-lhe pão, disse que não Deram-lhe vinho, disse que sim Senhora Santana passou por aqui No seu cavalinho, comendo capim Deram-lhe pão, disse que não Deram-lhe vinho, disse que sim Lá, 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 lá... Amém.